Bem meus irmãos, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada Sou eu, Pastor Ademir de volta Para mais um vídeo que eu tenho certeza que você vai achar muito interessante Então eu quero pedir que você fique até o final Acompanhe o vídeo até o final porque será um vídeo um tanto quanto diferente Não é bem um react que eu irei fazer aqui Mas eu vou colocar aqui uma fala de uma pessoa que frequenta comunidades E comentar essa fala para vocês Só é o áudio, tá? Vocês vão acompanhar o áudio aí no vídeo Nesse vídeo, mas é interessante para a nossa reflexão Talvez isso te interesse muito Então permanece até o final, beleza? Se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve no canal Marcando o sininho, dá o joinha, tá bom? Que é importante E ao término do vídeo, gostou do conteúdo? Deixa nos comentários também Se você tem alguma experiência em sêmero de que eu vou relatar aqui Ou que eu vou demonstrar aqui nos comentários, tá bom? Então, sem mais delongas Bora para o vídeo Roda a vinheta Bem, eu quero começar esse vídeo justamente perguntando sobre Qual a importância das escrituras sagradas para você, como um cristão Nós sabemos que na cristandade há vários grupos E cada um deles tem uma maneira diferente de olhar para a escritura sagrada De interpretar nesse sentido Tanto a Bíblia como a vida, a fé e tudo mais Mas para nós protestantes, uma das características Bem diferente dos católicos romanos, por exemplo Que tem a tradição como sendo inspirada também Porque eles são, entre aspas, continuistas Talvez não seja o termo mais apropriado para eles Mas eles são continuistas, entendem que Deus continua a falar Hoje, sem a necessidade da escritura, por exemplo Então, para eles, a tradição tem uma importância gigantesca Não que para nós não tenha também importância Eu como cristão reformado, confessional Também reconheço a importância da tradição, da patrística Tudo isso, para mim, é muito importante Porém, como eu tenho o princípio do solo à escritura Como pressuposto para a minha leitura bíblica Então eu coloco a escritura sagrada Como estando acima de qualquer documento humano Qualquer pensamento, filosofia, teologia Tudo, nesse sentido, para mim Está baseado na escritura Que é a única fonte de autoridade Não é firme como palavra de Deus Tá certo? Mas qual é a importância, então, da escritura para você? E agora é uma pergunta para você que é protestante Tá bom? Que é evangélico Qual é a importância da escritura para você? Para você, a escritura realmente é a palavra de Deus? Afinal de contas, para que serve a Bíblia para você? Será que você realmente crê em sua mensagem? Entende que Deus fala por meio da palavra? Ou você tem um pensamento diferente? Estranho ao evangelicalismo As comunidades realmente evangélicas Um pouco mais tradicionais Qual é o seu pensamento? A própria escritura nos dá testemunho dela Então eu posso citar aqui, por exemplo Dos vários textos que podemos citar aqui Eu quero apenas escolher dois O primeiro deles é do Evangelho de João Capítulo 17 e verso 17 Quando Cristo, nosso Senhor Fez a sua oração sacerdotal Intercedendo por nós Ele disse algo realmente muito maravilhoso Muito fantástico Ele fala Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade A palavra de Deus é a verdade E um outro texto muito importante também É o da segunda carta de Paulo A Timóteo Capítulo 3 Versos 14 a 17 Que diz bem assim Tu porém Seja perfeito e perfeitamente preparado Para toda boa obra Então podemos ainda pensar em vários textos Vários textos Apóstolo Pedro também fala sobre isso Um pouco mais parafraseando aqui Ele afirma que Na verdade Homens movidos pelo Espírito Santo Falaram da parte de Deus Que nenhuma profecia tem origem No coração humano No pensamento humano Na filosofia humana Mas homens movidos pelo Espírito Santo Falaram as palavras de Deus Pedro ensina isso Na segunda carta No capítulo 1 Versículos 3 16 a 21 Então São textos e mais textos Que falam sobre a importância da escritura E também sobre a sua autoridade máxima Sobre a igreja Sobre a verdade Porque a palavra de Deus É a verdade A escritura é o registro da verdade Revelada por Deus Mas vamos acompanhar então Esse áudio Porque talvez você se identifique Muito Vamos ouvir aqui E aí Não do irmão Que esteja falando Em si Mas assim Algumas pessoas que iam levar a palavra A gente está Cada vez mais buscando a melhorar A gente tem que estar sempre em oração E buscando a direção do Senhor Que o Espírito Santo venha se revelar E mostrar para a gente Mas assim Senti que algumas pessoas Que foram lá Levar uma palavra Liam O que estava escrito Da palavra do Senhor Mas não falavam aquilo Exatamente Que o Senhor queria que Sabe Fosse passado para a igreja Não foi um direcimento Não foi direcionado Diretamente Da parte do Pai A pessoa juntou Já sua opinião pessoal Ou falou O óbvio O óbvio Que estava escrito ali Aquilo ali Em algumas dessas coisas Entendeu Que eu sempre ia desejar Que eu falo Mas o Senhor Não é assim O Espírito Santo me falava Não Não é assim Não é assim que eu quero Me passar Não é assim que eu quero Que leve essa palavra Pronto Pronto Vocês ouviram o áudio aí E você percebe Na verdade O relato de uma experiência Não é Onde essa pessoa Ouviu algum irmão Numa comunidade aí Pregando Tendo uma oportunidade E essa pessoa Aparentemente Vê Alguns irmãos aí Que estão Tendo a oportunidade Ou pregando Com um certo tipo De frieza Não é E Segundo essa pessoa Pelo que foi dito aqui No áudio A pessoa lia Nesse sentido Colocando as suas próprias Opiniões Na pregação Ou então No caso aqui Só falava o óbvio Do texto Não é E ela diz Que isso não é Algo vindo do pai Não é algo vindo do pai E Pelo que nós percebemos aqui Ela relata que O Espírito Santo Estava falando No coração dela Dizendo que não era isso Não é E aí Não do irmão Que esteja junto Já sua opinião pessoal Ou falou o óbvio Que estava escrito ali Aquilo ali Em alguma dessas coisas Entendeu Que eu sempre ia desejar Que eu falei Ué, mas o senhor Não é assim O Espírito Santo me falava Não, não é assim Não é assim Ela disse que o Espírito Santo Falava a ela Que não é assim Então a pessoa Leu o texto Explicou um pouco Do texto Mas segundo ela O Espírito Santo Dizia a ela Que não é assim E é É uma coisa estranha Eu quero comentar Justamente isso Por isso que eu perguntei No começo do vídeo Qual a importância Da escritura sagrada Para você Então Só para vocês perceberem De cara Uma contradição Aqui Que não é Infelizmente Incomum Não é Incomum Que é A pessoa Ler um texto Ler um texto A palavra de Deus Explicá-lo E alguém Que tem essa mentalidade Acabar Dizendo que O Espírito Santo Falou ao contrário E aí Vem uma questão Importante Ora O Espírito Santo Não é Nesse sentido Quem inspirou Eu vou citar aqui O texto de Pedro O texto de Pedro Segundo de Pedro Capítulo 3 Verso 1 a 2 15 a 16 Tem mais também É só pegar o trechinho aqui Verso 21 Segundo de Pedro 13 Vem assim 1 No caso 16 a 21 Verso 21 Porque a profecia Nunca foi Produzida Por vontade Dos homens Mas os homens Da parte de Deus Falaram Movidos pelo Espírito Essa profecia aqui Para ficar bastante claro É a registrada Tá É a registrada É aquela que nós temos registrada No cano sagrado Beleza Então isso é Importante demais Compreender Esses homens falaram Da parte de Deus Ele está dizendo aqui Que A profecia Nunca foi produzida Por vontade humana Então Tudo bem Que Em algum momento Quando alguém explica Um texto bíblico Pode ser que talvez A explicação Não esteja tão precisa Não esteja tão correta assim Mas quando se lê A palavra de Deus Como é dito aqui O óbvio Entende E se expõe Com fidelidade Aquilo que está escrito Como é que Então O Espírito Santo Pode falar Ao coração de alguém Algo contrário A palavra que ele inspirou Entende A informação do texto O registro sagrado Foi inspirado Pelo Espírito Santo Essa é a fé cristã Entende Então qual é o sentido Do mesmo Espírito Santo Que inspirou Nesse sentido Os livros Não é Os textos sagrados Ser aquele que Diz que diz Que diz que está errado Que não é assim Que isso não é a vontade Do pai Isso aqui é só um pequeno exemplo Eu sei que tem muitos Outros exemplos Eu queria aproveitar Esse exemplo aqui E ampliar Citando Não citando Mas apenas mencionando Que há tantos outros exemplos De acontecimentos assim Não é incomum Eu mesmo já passei Por esse tipo de experiência Como pastor Principalmente no início Da reforma Eu digo assim Quando estávamos realmente Passando por uma transformação Na igreja Pessoas que vinham De ambientes mais carismáticos Acabavam fazendo Uma visita à comunidade E tinha a mesma impressão A mesma impressão Inclusive Acusações do tipo O Espírito Santo Não habita aqui Eu não senti O Espírito Santo aqui As pessoas que vieram De comunidades pentecostais Carismáticas Acabavam se incomodando Porque não suportavam Ouvir somente Uma pregação Você não tinha Momento no culto Para emocionar ninguém Então não tinha aqueles hinos Que tem o objetivo Realmente de emocionar Que nem hinos são Na verdade são músicas mesmo Músicas gospel E você não tinha Nada disso aí Nem profecia Nem profetada Para dizer melhor E a palavra lida Era lida E pregada Era uma exposição Da palavra de Deus E as pessoas Realmente Não suportavam Até saiam dizendo Que esse homem Só vive distorcendo A Bíblia Ou então Eu não sinto No meu coração Que aquilo é verdade Então esse tipo De situação É infelizmente comum No meio das igrejas evangélicas De muitas igrejas evangélicas Digamos assim E as pessoas Elas parecem Que acham normal Dizer que o Espírito Santo Está falando Ou testemunhando Ao coração delas Que aquilo Que é lido Pregado Ensinado A palavra de Deus Não é correto Isso não vem de Deus Como assim Se o Espírito Santo Foi quem inspirou A Escritura Sagrada Entende Então Aí Nós podemos já Observar Não estou dizendo Que as denominações São assim Estou dizendo Que existe Esse tipo De ignorância E de misticismo evangélico Certo Existe Porque muitos Cristãos evangélicos Têm essa mentalidade Bem continuista mesmo E acabam rejeitando As Escrituras Sagradas A Bíblia É basicamente Um enfeite Porque não usa Essas pessoas Não tem Muitas vezes Condições de ler A Bíblia Com maior honestidade Com compreensão melhor Infelizmente Não tem Não se preocupam com isso Não há incentivo Muitas vezes Por parte dos líderes Para que as pessoas Estudem bem Não tem aulas De escola bíblica Dominical Por exemplo Aulas sólidas Que realmente ensinam As pessoas a compreender A Escritura Infelizmente Isso é um problema E não adianta Alguém dizer Que não Não acontece não As comunidades não fazem isso Sim Todos nós erramos nisso aí Não é à toa que Tem tanta ignorância No meio cristão Há muita ignorância mesmo Então é um tanto quanto estranho Quando você vê um cristão Evangélico ainda Principalmente Abraçando Essa coisa de sentir E começar a dizer Que o Espírito Santo Está falando no coração Falando Dizendo Não, não é assim Não, não é assim Não Como assim? Talvez Para você Que é pentecostal Carismático Seja estranho Eu falar dessa forma Mas eu pergunto Como assim o Espírito Santo Está falando no seu coração? Dessa forma Como assim Você vai para um culto O Espírito Santo Fala no seu coração Que não é assim Que o pregador Está pregando errado Se o Espírito Santo Se Deus Vai estar falando No ouvido das pessoas E as direcionando Falando mesmo No coração delas Por que que ele Nos deu uma Bíblia? Qual a razão De ordenar Moisés lá atrás E os profetas A registrarem A história da redenção? Qual a razão? Qual a razão? Mesmo os apóstolos Que foram chamados Como profetas Também Como aqueles que Foram lançar Os alicerces da igreja Os fundamentos da igreja E aqueles que receberam Diretamente a palavra de Deus Eles ainda usavam A escritura Para fundamentar Doutrina Para ensinar E doutrinar a igreja E conduzir a igreja Entende? E nós não estamos vivendo Mais a era apostólica A realidade é essa Não é a mesma coisa Nós temos a Bíblia Sagrada Temos o texto sagrado Então não há mais sentido Para essa busca Por exemplo De que Deus Nos fale Pessoalmente Sem o auxílio Da escritura sagrada Não faz sentido Pessoas que pensam assim Irem para um culto Por exemplo Porque num culto Cristão Bíblico A ênfase Ou o destaque Dessa reunião É justamente A pregação Por que? Porque é por meio Da pregação Que Deus Fala ao seu povo Fala Logicamente Ao povo Ensina os princípios Pelo Espírito Santo Ao povo Por aquilo Que está sendo exposto Que é a palavra de Deus Que está sendo pregado Que é a palavra de Deus Entende? Então é uma reflexão Para você Pergunto mais uma vez Para você Cristão Qual é a importância Das escrituras sagradas Para você Isso é muito importante Tem que tomar cuidado Com esse negócio De que Deus me falou Eu como um cristão Reformado Confio apenas Na palavra de Deus Cristo disse Santifica-os na verdade A tua palavra É verdade A palavra de Deus É verdade Mas eu não sei Se o que a irmã Disse Se o que o irmão Disse Se esses que ficam Dizendo que Deus Está falando no ouvido Fala papai Fala Estão falando a verdade Na verdade Eu realmente desconfio Nem desconfio Eu nem acredito Na verdade Disso aí Eu só confio Na palavra De Deus Certo? Como cristãos E ainda protestantes O princípio Que deve ser claro Para nós É o do sol Da escritura E isso não significa Prender Deus Na bíblia Mas é uma questão Bem lógica Se Deus nos deu O texto sagrado Por que ele vai ficar Falando Como falavam antigamente Antes de ter um texto Registrado Completo Para a sua igreja Qual é o sentido Então? É melhor então Guardar as bíblias Guarde a sua bíblia Porque você não precisa dela Não é esse o fato? E o mais engraçado De tudo É que essas pessoas Que dizem que Deus Falou alguma coisa Geralmente Quando dizem Que Deus falou Deus Com mil aspas Não é aí Falou algo Contrário Às escrituras sagradas Qual o sentido disso? Então só para você pensar Eu quero dizer Por que nós não precisamos De novas revelações Esse negócio de Deus falar Para você Te explicar as coisas Se o que Deus fala Se o que você diz Que Deus falou É contrário à escritura Então isso é algo diabólico Tá? Isso não é de Deus Isso não é do Espírito Santo É algo diabólico E se o que você diz Que Deus falou Está igual da escritura Então eu não preciso Do que você falou Porque já está na escritura Isso é um ponto Muito importante Então reflita sobre isso Sobre essa pergunta Pense sobre isso aí Qual a importância Da escritura sagrada Para você Eu sei que é muito tentador Não é? Você abraçar mais Essa questão Da emocionalidade Onde as pessoas Têm experiências pessoais Experiências pessoais Com o Espírito Santo Não é? E isso parece muito Religioso Muito espiritual Muito profundo E isso para mim Não passa de balela De falácia De misticismo E paganismo Envolvido no meio Nós precisamos Como cristãos Compreender Que a nossa fé Está baseada Somente nas escrituras Todo o resto Deve ser submetido Ao crivo das escrituras Tá? Todo o resto Inclusive O que essa irmã diz Inclusive O que outros Dizem aí O que esses pregadores Esses líderes dizem Eles não estão com razão Eu não estou com razão A escritura é verdade Somente ela Então todos nós Temos que estar Debaixo do crivo Da escritura sagrada Tá certo? Isso é muito importante E não só isso Entendam uma coisa E aqui eu falo Para concluir Temos a escritura Tá bom? Mas também Precisamos aprender A ler as escrituras Não se esqueça Que Deus nos deu Um texto É um texto Que é a palavra de Deus Um texto Por isso Temos que aprender A estudar A ler As escrituras Fica com o recado Muito obrigado pessoal Boa noite para vocês Ou bom dia Ou boa tarde Tanto faz Tá bom? Fica ligadinho no canal aí Porque em breve Teremos mais vídeos Beleza? Não se esquece De se inscrever Marcar o sininho Dar o seu like E comentar Se você gostou do vídeo Ou se isso despertou Curiosidade em você Qualquer dúvida Comentários Beleza? Muito obrigado Tchau Tchau